Então pessoal, hoje o nosso conteúdo vai girar em torno da família de Janaína, por isso eu peço que vocês deixem bastante like, o seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho, porque quem está aqui desde o início do canal do Eliseu Silva TV, aliás, desde o momento que a família de Janaína tem sido atendida pelo Eliseu, tem visto as transformações. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, estou um pouco cansada, minha blusa está toda molhada, porque pessoal, vocês lembram que eu falei que ia fazer pintura? Então, eu continuo fazendo, estou um pouco cansada, já fiz uma outra parede, ainda falta terminar alguma coisa lá, ontem eu fiz uma outra parede que eu vou mostrar para vocês agora, e hoje estou dando uma limpada no chão para poder na segunda-feira prosseguir, mas não acontece que tem tantas coisas para poder fazer, tipo exames, saúde, trocentos exames, então, não sei que dia que eu volto a poder continuar a minha pintura, mas eu quero mostrar para vocês. Essa parede que vocês já conhecem, agora vamos ver a outra. Essa aqui pessoal, a sala de visita, inclusive estou terminando de ajeitar, faltam os retoques nessa parede, ela é muito grande, mas vamos a outra parede ainda, essa aqui ainda precisa de fazer alguma coisa, dá uns reparos ainda. Aqui é uma sala de televisão, mas sem televisão, a parede é essa, vejam aí o que vocês acharam, deixem nos comentários, esse aqui é meu netinho com um aninho, quando ele fez um aninho, então vamos lá para poder continuar nosso papo. Então pessoal, vamos continuar aqui, o nosso papinho, que eu ia comentar um pouco sobre, ia não, vou comentar um pouco sobre a Janaína, a família de Janaína, e eu percebo assim, como Deus está trabalhando ali naquela família, era uma família muito pesada, muito fechada, e de repente a gente vê as próprias ações de Deus ali na vida daquela família, na Janaína, olha bem o que Eliseu mostrou, ela indo para a igreja, até então, o que dava para perceber que eles não tinham assim, uma igreja, então agora está indo todo mundo para a igreja, o Denilson, as crianças, e parece que ela está um pouco mais aberta, porque sempre quando ela vai fazer algum vídeo, ela está assim, muito fechada, aquele jeito dela assim, muito oprimida, mas vocês observaram que ela está leve, né? E isso é maravilhoso, né? Mas isso aí tudo, sabe por quê, pessoal? Porque eu já falei que aqui no canal, tem muita gente que gosta de orar, e Deus recebe as orações, e a transformação está aí no resultado que vocês veem ali, daquela família. Deus é maravilhoso, né? Não somente por aquilo que Ele faz de material, mas o mais importante é a bênção espiritual, e vocês têm podido conviver com essa graça de Deus. Onde vocês passam, observem que Deus está trabalhando. Por quê? Porque tem muita gente que ora, né? E a oração, vocês sabem que remove montanhas, e vocês têm visto aí que muitas montanhas o Senhor tem jogado por terra. É o meu conteúdo, e espero que vocês tenham gostado, e fiquem com Deus, e fiquem na paz. Até! Veja aí o que vocês acharam, deixe nos comentários. Esse aqui é meu netinho com um aninho, né? Quando ele fez um aninho. E aí E aí